Eu, do que me lembro de estudar em cadeiras de televisão, nos cursos e assim, a audiometria que é feita na televisão é bastante fiável, até mais do que as sondagens para as eleições. E é assustador, porque realmente eu nunca percebi muito bem como é que aquilo funciona. Eu sei como é que funciona, mas nunca percebi como é que é tão verdade, não é? E o que é certo é que lembro-me perfeitamente de estar, eu tinha aula de televisão às nove da manhã na segunda-feira e o meu professor, um dos meus professores de televisão, era naquela altura o diretor da informação, da RTP. E a primeira coisa que ele fazia quando chegava à aula era ver as audiências do domingo à noite, dos canais todos, e comparar, olha, aqui deve ter acontecido aqui alguma coisa, porque aqui baixámos e perdemos para a TVI ou podemos parar a SIC, por normal, a estação pública nunca consegue tanta audiência, não é? Ou seja, há ainda dentro das televisões, dentro das direções, dentro das direções de programas de entretenimento, de informação, no geral, na televisão, é dada muita importância a esta questão das audiências. E aquilo consegue-se ver ao minuto por, são mulheres, homens, faixa etária, capacidade económica, tudo. Aquilo está discriminado para se perceber exatamente tudo. E agora na internet, é um bocadinho assim também. Temos as redes sociais que nos dão ao segundo, quantas pessoas temos, se são de sexo feminino ou masculino, idades, e o gráfico é mesmo ao segundo e dá para ver exatamente, por exemplo, se a certa altura de um vídeo meu, eu tiver uma baixa enorme de pessoas, passando ali aqueles segundos iniciais em que já é normal haver uma baixa, porque tem a ver com o scroll, as pessoas vêem três segundos e continuam o scroll, e aquilo conta só aqueles primeiros segundos, há assim uma baixa enorme. E depois se houver outra baixa, a certa altura eu tenho que ir ver o que é que, ou devo, não é? O que é que se passou ali para as pessoas se desinteressarem. É o meu texto que estava grande mais e as pessoas não estavam com a paixorra para o ler todo, ou uma imagem qualquer que não tinha nada a ver e não fazia sentido ali, e as pessoas acham, isto não faz sentido nenhum, não vou ver o vídeo até ao fim. E nós temos isso ao segundo, os gráficos. É óbvio que, apesar de termos muita gente a ver no início, temos é que perceber quantas é que viram o vídeo até ao fim. E acho que essas é que são as mais importantes para nós, são aquelas que se interessaram e que tomaram a informação como um todo e, portanto, ficaram a saber aquilo que nós queremos transmitir. Tanto num lado como no outro, tanto nas audiências na televisão como agora na internet, acho que as coisas são fidedignas e são chatas para quem está a produzir, porque, sinceramente, às vezes tenho alguma vontade de experimentar o que é que seria fazer jornalismo nos anos 90, em que eu acabava um trabalho, eu não, porque eu não sou dessa geração, mas em que os jornalistas acabavam um trabalho e o trabalho terminava ali e ninguém queria saber, nem havia forma de saber, propriamente, até onde é que aquele trabalho chegou, se as pessoas gostaram ou não, se concordavam ou não com aquilo que estava escrito, se havia haters ou não. O trabalho acabava ali e agora o nosso trabalho não acaba nunca. O trabalho, eu publico uma coisa e estou uma semana a receber feedback, às vezes bom ou mal, e se eu tiver imensas pessoas a dizer que aquilo está incrível, não quer dizer que esteja incrível. E se eu tiver imensas pessoas a odiar o trabalho, também não quer dizer que esteja mal. E isso é uma coisa que tem que estar sempre no nosso subconsciente. Caso contrário, nós damos um bocado em loucos com esta pressão do clique e com este feedback todo do online. Agora, se é mais democrático, é, porque eu enquanto leitora, ouvinte, espectadora, também gosto de poder dar a marcha para a fogueira se eu perceber, se eu for uma superentendida em medicina e perceber. Aquele jornalista não percebe nada que está-me a confundir vírus com bactérias. E eu agora vou aqui explicar que isto não é assim, não é? Antigamente mandava-se uma carga para o provedor, ou ligava-se para lá e dizia Olhem que vocês são todos os burros porque não percebem nada. Mas ninguém ouvia e agora está tudo escarrapachado. A legitimidade em um órgão de comunicação pode ser posta em causa por causa disto. Isto tem coisas boas e coisas más.